A CIDADE NO BRASIL Hoje aqui em São Mateus, especificamente o bairro da Vila Flávia, que é uma comunidade onde tem uma efervescência cultural muito interessante, a gente vai fazer um percurso onde vamos apresentar um pouco da dinâmica cultural local. Então toda caminhada vai percorrer o percurso que corresponde à Galeria Céu Aberto, que é um projeto do Grupo Op, um coletivo de grafite que atua desde 1997. É importante destacar que a gente funciona como uma rede de coletivos culturais e que a intenção é de alguma forma modificar esse território, trazer alguma contribuição para ele. E é o que vocês vão poder ver hoje na Cidadania na Rua. Legenda Adriana Zanotto